Contamos, nesse dia, com uma apresentação diversificada da nossa categoria, de todo o Brasil. Hoje, muito bem liderada pelo presidente, que é o meu orgulho de ter como líder, que tem unido todos os profissionais de educação física do Brasil em torno de uma calçação, que nós sempre reconhecidos pela produção da saúde. Esse governo voltou aos tempos, aos, do esporte. O esporte começa na escola, a gente vai ter o GECS uma unidade escolar agora em outubro, com 8 mil crianças. A gente começou a fortalecer o esporte universitário como efeito no mundo inteiro. Então, o presidente Bolsonaro entra para a história hoje como o salvador da categoria de educação física. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Esse projeto de lei, presidente, vai dar segurança jurídica a milhares de profissionais em todo o país. E ainda, da forma que ele foi construído, é um projeto de interesse público e que protege a população perante os órgãos de controle para desempenhar suas atividades físicas. O governo do presidente Jair Bolsonaro demonstra mais uma vez o compromisso com a qualidade de vida da população brasileira. A prática de atividades físicas, o acesso ao esporte e as melhores condições de saúde passam por um profissional de educação física. O meio da atuação do processo de educação física constitui uma base de uma nação mais saudável, liberdade e autonomia dos cidadãos.